Abertura O que você está mirando? Estou bem aqui Estilo forte Eu sou o som do dragão Vem aqui Vem ali Vem aqui A última Vem ali Corrente de dores Vem aqui Eu te dou bem aqui Vem ali 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 Tchau, tchau. 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 Se quiser o meu autógrafo, vou ficar feliz em te dar. Tchau.